E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, vocês já me conhecem, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa, que é o melhor de todos. Eu sou uma mulher branca, tenho estatura média, uso óculos, estou hoje com os cabelos presos, tenho o cabelo cacheado, pintado de vermelho, estou com ele hoje preso aqui no rabo de cavalo, estou aqui nos estúdios da TV com a camiseta do projeto e hoje estou com um casaquinho por cima, que também é bem coloridinho aí. Chegamos então hoje na nossa aula de número 30, que tem como título as competências e as habilidades, lembrando que essa é a nossa aula 2 sobre esse assunto. A gente já teve aí a nossa aula de número 29 que falava sobre esse mesmo assunto e hoje a gente vai concluir então esse pedaço aí do nosso projeto. E aqui no cantinho, como de praxe, eu deixo para vocês os meus contatos, vocês têm aqui o meu Instagram, vocês têm aqui o meu e-mail educar, entrem em contato por ali, me chamem, vamos conversar. Não vou me alongar muito aqui, porque hoje a gente tem uma aula densa, tem bastante coisa e eu quero ver se a gente dá conta aí no tempo que a gente tem. Eu retomo a pergunta que a gente fez na aula anterior, que é como é organizada a prova de língua portuguesa no Enem e sabendo como é organizada a prova, como eu devo estudar para esta prova. E eu vou começar também retomando uma questão que eu falei para vocês na aula anterior, mas esqueci de colocar a questão, coloquei só o poema. Então eu vou começar com essa questão e depois a gente vai para onde a gente parou. Essa questão tem relação com a habilidade de número 19, que nos pede analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. E ela traz como texto base um poema do Fabrício Carpinejá, que é poeta e gaúcho. Então eu vou ler o poema para vocês e a gente vai para o que a nossa questão pede. As cartas de amor deveriam ser fechadas com a língua, beijadas antes de enviar, sopradas, respiradas, o esforço do pulmão capturado pelo envelope, a letra tremendo como uma pálpebra, não a colisenta neutra, mas a espuma, a gentileza, a gripe, o contágio, porque a saliva acalma o machucado. As cartas de amor deveriam ser abertas com os dentes. Isso era o poema, a gente já tinha lido ele na aula anterior, mas agora a gente vai para o que nos pede a questão. No texto, predomina a função poética da linguagem, pois ele registra uma visão imaginária e singularizada do mundo, construída por meio do trabalho estético da linguagem. A função conativa também contribui para esse trabalho na medida em que o enunciador procura. Letra A. Influenciar o leitor em relação aos sentimentos provocados por uma carta de amor por meio de opiniões pessoais. Letra B. Definir com objetividade o sentimento amoroso e a importância das cartas de amor. Letra C. Alertar para consequências perigosas advindas de mensagens amorosas. Letra D. Esclarecer como devem ser escritas as mensagens sentimentais nas cartas de amor. Ou letra E. Produzir uma visão ficcional do sentimento amoroso presente em cartas de amor. A gente tem aqui algumas respostas que dá para considerar até que são meio absurdas. Como, por exemplo, alertar para as consequências perigosas de mensagens amorosas. Será que isso poderia ser uma resposta possível? A nossa resposta correta seria, obviamente, a letra A. Quando o poeta nos diz como fazer uma carta de amor, que sentimentos colocar ali, como ela deve ser formalizada, ele está nos influenciando com relação a esses sentimentos que essas cartas de amor provocam. Por meio daquelas opiniões que são pessoais dele. Beleza. Vamos partir para as nossas competências da área 7. A competência da área 7 nos diz confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Isso é competência. Opiniões e pontos de vista. Então, a gente vai ter uma competência que vai nos falar sobre isso. O que nos pedem as habilidades? Habilidade de número 24. Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. Então, ali a gente está tentando entender nessa habilidade quais são as estratégias argumentativas que o enunciador vai usar para provocar alguma coisa ali no seu leitor. De maneira que ele tome alguma posição. Então, ele traz aqui um texto que a gente vai ler para chegar na nossa questão. Como a solidão pode comprometer a sua saúde? Segundo estudo, solitários têm risco 39% maior de apresentar sintomas mais intensos de um resfriado. Ter muitos amigos nas redes sociais não diminui o risco. Ou seja, ele está falando ali não sobre amigos virtuais, mas sobre amigos reais. Você se sente sozinho? Uma nova pesquisa publicada pela revista Health Psychology sugere que seu nível de solidão pode impactar diretamente na gravidade e na resposta de um organismo à doença. Para o atual estudo, os pesquisadores avaliaram níveis de solidão de 159 pessoas entre 18 e 55 anos. Além da quantidade de amigos que elas tinham nas redes sociais. Depois, os voluntários receberam, por via nasal, doses iguais de vírus de um resfriado comum. Eles, então, ficaram isolados por cinco dias em um hotel para que os sintomas manifestados fossem avaliados pelos especialistas. Então, eles injetam os vírus e isolam as pessoas para avaliar como o vírus reagiu no corpo delas. Todas as pessoas que participaram do estudo tiveram a mesma chance de ficar doentes. Mas aquelas que relataram sentir-se mais solitárias manifestaram sintomas de resfriado, como dor de garganta, espirro e coriza. Mais graves do que as que não se sentiam sozinhas. Segundo os resultados, os participantes solitários apresentaram uma probabilidade 39% maior para os sintomas mais agudos. Nessa reportagem, a referência à pesquisa é acionada como uma estratégia argumentativa para... O que está nos pedindo aqui a questão? Por que que nesta reportagem é buscado a referência a essa pesquisa? Por que a gente procura os dados de uma pesquisa para usar nesta reportagem? Por que eles são usados ali como uma estratégia argumentativa? Com qual finalidade? Letra A. Promover o estudo sobre as consequências da solidão? Letra B. Questionar o número de participantes envolvidos no estudo? Letra C. Demonstrar a opinião de cientistas sobre as reações aos vírus? Letra D. Comparar os impactos da solidão entre solitários e não solitários? Ou letra E. Embazar o debate sobre os riscos da solidão para a saúde humana? De novo, aqui a gente tem algumas respostas que são meio absurdas. Como, por exemplo, questionar o número de participantes envolvidos. Em nenhum momento se fala sobre o número ser ou não ser o ideal para aquilo. Ou demonstrar a opinião de cientistas. Será que ciência se faz com base em opinião ou com base em dados de fato? A nossa resposta correta aqui é a letra E. A gente busca essa pesquisa para dar, através dela, uma base sobre esse debate entre a solidão e os riscos para a saúde humana. Exatamente porque a pesquisa fala sobre isso. E o fato dela falar sobre isso nos dá, então, o poder de usar ela com essa finalidade. Próxima competência ali de área. Competência da área 8. A competência 8 nos pede o quê? Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significados, integradora da organização do mundo e da própria identidade. Então, aqui nessa competência 8, a gente vai olhar o quê? Como é que a língua portuguesa se dá como língua materna? E se dando como língua materna, como é que ela faz para produzir significado? E, principalmente, como é que ela é formadora de identidade? Então, como é que a gente forma identidade social com base nesses pressupostos da nossa língua portuguesa como língua materna? Vamos ver o quê que nos pedem as habilidades. A habilidade de número 25. Ela nos diz o seguinte, identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. Ou seja, falando de maneira mais simples, quais são as marcas dentro da nossa língua que vão fazê-la ser específica de uma região ou de uma situação comunicacional? E daí a gente também já teve uma aula sobre isso. A gente teve uma aula sobre variação linguística. Vocês podem voltar e retomar essa aula se vocês ainda ficaram com alguma dúvida. Essa habilidade, para essa habilidade, eu peguei uma questão aí do Enem 2020, que traz um texto escrito como título Vaca Estrelada e Boi Fubá. É um poema. Vamos ler o que nos diz esse poema. Seu doutor, me dê licença Para minha história contar Hoje eu estou em terra estranha É bem triste o meu penar Eu já fui muito feliz Vivendo no meu lugar Eu tinha cavalo bom Gostava de campear Todo dia eu aboiava Na porteira do currá Eu sou fio do nordeste Não nego meu naturá Mas uma seca medonha Me tangeu de lá para cá Então, aqui a gente tem um poema Que fala sobre essa vinda do nordestino Fugindo da seca E de como era a vida dele antes E de que ele não nega a sua origem E que ele gosta dessa situação ali Não da situação social de passar seca Mas ele gosta de ser nordestino Considerando-se o registro linguístico apresentado A letra I dessa canção O que ela nos faz? Letra A Ela exalta uma forma específica de dizer? Letra B Utiliza elementos pouco usuais da língua? Será que são elementos pouco usuais? Será que isso não é reflexo da linguagem Que as pessoas de fato usam lá no nordeste No dia a dia? Letra C Influencia a maneira de falar do povo brasileiro? Será que por eu ler uma poesia Com essa linguagem voltada Para uma linguagem mais nordestina Eu vou começar a falar desse jeito Por ter contato com essa variação? Letra D Discute a diversidade lexical De um dado grupo social? Ou letra E Integra o patrimônio linguístico Do português brasileiro? A nossa resposta adequada Para essa questão Vai ser a letra E Por quê? Porque ela como traz ali Uma fala muito específica Muito característica Deste ser nordestino Ela vai nos retomar Essa questão do patrimônio linguístico De entender um pouco Sobre a nossa origem Entender quem nós somos Enquanto brasileiros E também sobre a diversidade linguística Que a gente tem aí dentro do nosso país Então quando a gente fala ali Sobre patrimônio linguístico Quando a gente traz essa fala A gente está dizendo Ei, nossa língua tem diversidade Existem diversos falares Dentro da língua portuguesa E é isso que essa nossa questão pede Habilidade 26 Relacionar as variedades linguísticas Às situações específicas De uso social E aqui a gente tem uma charge Que tem como título ali Realidade inventada E tem dois óculos Um óculos assim Simplesinho Como o que eu uso Um óculos normal E um óculos aqui De a gente assistir O cinema 3D Que é esse óculos Que tem cores diferentes Pelo menos inicialmente Ele era feito assim Hoje já não é desse jeito E o óculos simplesinho Conversa com o outro E diz Nicolau Você precisa parar de viajar Você está muito louco Porque ele enxerga as coisas De uma maneira diferente E o óculos 3D Olha para uma formiguinha Que está aqui Deitadinha no chão E diz Olha Uma formiguinha albina bailarina Porque ele enxerga as coisas Além daquilo que está De maneira simplificada O que nos pede a questão? No texto O trecho Se está muito louco Veio Caracteriza um uso social Da linguagem mais comum A Letra A Jovens em situação De conversa informal Letra B Pessoas conversando Num cinema Letra C Homens com problema De visão Letra D Idosos numa roda De bate-papo Ou letra E Crianças brincando De viajar De novo aqui Respostas que são meio absurdas A nossa resposta correta Essa questão não é nem muito difícil É a letra A Jovens em situação de conversa informal Esses jovens aí que estão conversando E essa Essa charge ali Esse cartoon Vai exatamente fazer essa relação Da linguagem que os óculos estão usando Com uma linguagem mais jovem Habilidade 27 Reconhecer os usos da norma padrão Da língua portuguesa Nas diferentes situações de comunicação De novo aí um textinho É através da linguagem Que uma sociedade se comunica E retrata o conhecimento e entendimento De si própria e do mundo que a cerca É na linguagem que se refletem A identificação e a diferenciação De cada comunidade E também a inserção do indivíduo Em diferentes agrupamentos Estratos sociais Faixas etárias Gêneros Graus de escolaridade A fala tem assim um caráter emblemático Que indica se o falante é brasileiro Ou português Francês ou italiano Alemão ou holandês Americano ou inglês E mais ainda Sendo brasileiro Se é nordestino Sulista Ou carioca A linguagem também oferece pistas Que permitem dizer Se o locutor é homem Ou mulher Se é jovem Ou idoso Se tem curso primário Universitário Ou se é iletrado E por ser um parâmetro Que permite classificar o indivíduo De acordo com sua nacionalidade E naturalidade Sua condição econômica Ou social E seu grau de instrução É frequentemente usado Para discriminar E estigmatizar o falante Então aqui um textinho Que se chama Lá embaixo a gente tem o título dele Como falam os brasileiros Que exatamente Para fazer essa análise De como a linguagem Ela nos identifica Ela nos mostra quem nós somos E como infelizmente Como fala aqui no finalzinho do texto Às vezes ela é usada Como parâmetro Para discriminação Nesse texto acadêmico As autoras fazem uso Da linguagem informal Para Letra A Estabelecer a proximidade Com o leitor Letra B Atingir pessoas De vários níveis sociais Letra C Atender as características Do público leitor Letra D Caracterizar os diferentes Falantes brasileiros Ou letra E Atrair leitores De outras áreas Do conhecimento Aqui gente Vai ser a letra C Por que a letra C É a nossa resposta correta? Aqui Apesar do texto Estar falando Sobre as variáveis Formas De nos comunicarmos Sobre como nós somos Diferentes linguisticamente E como isso Às vezes pode ser Parâmetro de discriminação Aqui o texto Está nos falando Sobre Um texto científico É isso que nos pede a questão Ali é um texto científico Um texto científico Tem um determinado público-alvo Que é Cientistas Pesquisadores Estudantes E por isso Eles precisam De uma linguagem Um pouco mais rebuscada Um pouco mais formal Então apesar de ser um texto Ali que fala sobre Variedades linguísticas Ele busca ser um texto formal Para que ele chegue De fato No público leitor Se ele usar Por exemplo A linguagem Que a gente viu Lá na questão anterior Aquela linguagem Do cartoon Ali da charge Ele não vai atingir Ele não vai ter a seriedade Que um texto científico exige Por isso Por isso a nossa resposta É a letra C Área Competência 9 A nossa competência 9 Da área E última Ela pede Entender os princípios A natureza A função E o impacto Das tecnologias Da comunicação E da informação Na sua vida pessoal E social No seu desenvolvimento Do conhecimento Associando A conhecimentos Científicos As linguagens Que lhes dão suporte As demais tecnologias Os processos De produção E os problemas Que se propõem Solucionar O que nos pede A habilidade 28 Reconhecer A função E o impacto Social Das diferentes Tecnologias Da comunicação E informação Prova aí Do ano De 2019 Vamos ler O que nos pede O texto Hoje Críticas E frustrações Dos clientes Encontram Um canal Imediato Nas redes Que funcionam Como amplificadoras De rápido alcance O monitoramento Constante De tudo Que é publicado Sobre determinada Marca É vital Para reagir Rapidamente Em situações Que podem ser Prejudiciais A imagem Corporativa Uma possibilidade Reconhecer Agências Que oferecem Serviços Especializados De estratégias De comunicação Como esses Serviços Custam caros É comum As pequenas E médias Empresas Apostarem Em times Internos Para realizar O monitoramento Os especialistas Alertam Não transformem As redes sociais Em um serviço De atendimento Ao consumidor Sempre que possível Tire a conversa Do espaço Público Se uma reclamação Surgir Em sua página Responda Rapidamente Lamentando O ocorrido Em seguida Peça e-mail E telefone De contato E resolva A questão Diretamente Com o consumidor Esse tipo De atividade Faz com que Essa mesma Pessoa Volte A internet Mas agora Para falar Bem da empresa O que nos pede A questão As novas Tecnologias Têm alterada Dinâmica Entre as empresas E consumidores Essa nova Ordem Do mercado Tem efeitos Benéficos Para a sociedade Como Letra A Construção Das relações Sociais Mais responsáveis Letra B Garantia Das informações Propiciadas Pelas redes Sociais Letra C Promoção Das relações Mercadológicas Pautadas Em interesses Pessoais Letra D Propagação De relações Interpessoais Mediadas Por interesse De mercado Ou letra E Divulgação De informações Para atingir A reputação Das empresas Isso aqui É uma questão Um pouquinho Mais complexa Um pouquinho Mais difícil Porque ela sai Do aspecto Só linguístico E a gente Precisa entender Ali as relações Comerciais Estabelecidas No texto A nossa Resposta Correta Aqui Vai ser A letra A Por quê? Não sei se vocês Já tiveram A situação De reclamar De uma Empresa Na internet Se vocês Já passaram Por isso Mas eu já Tive isso Eu já fui Aí no Twitter Já fui em Instagram Reclamar De serviços Que eu não recebi Bem feitos E sempre Quando a gente Aciona uma rede Coloca na rede O nome de uma empresa A empresa responde Dizendo Sentimos muito Por isso E nos chama Ou no direct Ou pede Que a gente Entre em contato Por e-mail Que é exatamente Para que essas Relações sociais Elas sejam Mais saudáveis Mais responsáveis E a gente Sai um pouco Dessa linguagem De ódio Que perpassa Muito Aí as redes sociais A gente Ainda teria Algumas coisas Para falar Nessa aula Mas como A nossa próxima aula Ela também É uma aula Muito especial A nossa próxima aula E a gente Vai falar Sobre propaganda Sobre marketing E eu acho Que ela é Bem interessante Eu não quero Atropelar as coisas Com vocês Eu vou encerrar Essa nossa Primeira aula Por aqui Aguardo vocês Aí na nossa Próxima aula E Partiu Passar E aí Legenda Adriana Zanotto